Temos o sistema de equações y igual a 4x menos 17,5. E y mais 2x é igual a 6,5. E temos de determinar o x e o y. Procuramos valores de x e y que satisfaçam ambas as equações. A maneira mais fácil de ver isto é esta. Já determinámos y na primeira equação, vou escrevê-la novamente. Desta vez vou usar o cor de rosa. Temos y igual a 4x menos 17,5. A primeira equação diz-nos que y é igual a 4 vezes x menos 17,5. A segunda equação diz-nos que se adicionarmos 2 vezes x a y, dará 6,5. Este y também tem de estar de acordo com esta equação. Tem de ser 4 vezes x menos 17,5. Então, o que podemos fazer é substituir este valor de y nesta equação. Quero que fique claro o que estou a fazer. A segunda equação é y mais 2x igual a 6,5. Porém, já sabemos que y tem de ser igual a isto. y tem de ser igual a 4x menos 17,5. Então, pegamos em 4x menos 17,5 e substituímos o y por isto. Pomos isto aqui. Se substituirmos este y por 4x menos 17,5, uma vez que é esta a informação que a primeira equação nos dá, ficamos com 4x menos 17,5 mais 2x é igual a 6,5. E agora temos uma equação linear com uma só incógnita. Vamos determinar o x. Primeiro temos os termos de x. Temos 4x e 2x. Podemos agrupá-los ou adicioná-los. 4x mais 2x dá 6x. Depois temos 6x menos 17,5 é igual a 6,5. Depois podemos livrar-nos do 17,5 adicionando-o a ambos os lados da equação. Isto é, menos 17,5, por isso vamos adicionar 17,5 a ambos os lados. E ficamos com... No lado esquerdo ficamos apenas com 6x. Uma vez que estes se cancelam, 6x será igual a... Vejamos. 6 mais 17 é igual a 23. 0,5 mais 0,5 é igual a 1. E isto é igual a 24. Se dividirmos ambos os lados da equação por 6, dividimos ambos os lados por 6, ficamos com x igual a 24 sobre 6, que é o mesmo que 4. Já determinamos o valor de x que satisfaz ambas as equações. Agora temos de determinar o valor de y. Podemos fazê-lo pegando neste x e substituindo-o numa destas equações. Pode ser em qualquer uma delas. O valor de y será exatamente o mesmo. Façamos na de cima. Se assumirmos que x é igual a 4, a equação de cima diz-nos que y é igual a 4 vezes x, que neste caso é 4, menos 17,5. E isto é igual a... 16 menos 17,5, que é igual a menos 1,5. Então, y é igual a menos 1,5. Então, a solução deste sistema é x igual a 4, y igual a menos 1,5. E podem confirmar. Não há dúvida que funciona na primeira equação. Se calcularmos 4 vezes 4 menos 17,5, dá menos 1,5. Mas também funciona na segunda. Vamos fazer os cálculos. Na segunda fica menos 1,5 mais 2 vezes x. Mais 2 vezes 2 vezes 4. Quanto é que isto dá? É menos 1,5 mais 8. Menos 1,5 mais 8 é 6,5. Estes valores de x e y satisfazem ambas as equações.